Lá em Corumbá, vai ter também a apuração das escolas de samba, porque pessoal, todas vão ser avaliadas também à tarde, na Avenida General Rondon, é a tão aguardada e temida apuração, Chicão de Barros, que acompanhou o Carnaval. Bom, Chicão, uma curiosidade, né? Tem alguma favorita aí, você que acompanhou os desfiles, né? Tanto no domingo quanto na segunda-feira? Bom dia pra você, Chicão. Bom dia, Rodrigão. Bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral MS. Olha, Rodrigão, tem pelo menos quatro seríssimas candidatas ao título. As escolas estavam brilhantes em sua grande maioria e fizeram grandes desfiles, se atentando pra parte técnica, coisa que elas estavam aí meio que relaxadas nos últimos anos, assim com relação ao tempo do cronômetro, né? Sempre bonitas, mas a escola estar bonita é apenas um quesito, e são outros quesitos que são avaliados pelos jurados que vão decidir o título do Carnaval. A estrutura aqui do Carnaval já está sendo desmontada por toda a equipe, e a partir das três horas da tarde, começa a apuração aqui no município, primeiro a apuração dos blocos oficiais, e às quatro da tarde começa a apuração das escolas de samba. A campeã deve ser conhecida no máximo até às cinco e meia da tarde. Milhares de pessoas vêm até esse local para acompanhar a apuração, as baterias das escolas de samba também vêm para animar a torcida. É a festa que realmente encerra a folia de momo aqui no Carnaval. O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, a Aliesco, falou com a nossa equipe sobre o dia de hoje, vai ser jornada longa. Vamos acompanhar. Temos aí um distenso com apuração de obrigatoriedades, divulgação na imprensa, e logo depois os resultados sendo apurados na Avenida General Rondon. São oito quesitos que vão definir a campeã do Carnaval de 2024 na capital do samba do Centro-Oeste Brasileiro. É isso aí, Rodrigão. Rodrigão, como a gente dizia, hoje, a partir das três horas da tarde, começa a apuração dos blocos oficiais, às quatro, às escolas de samba. Vai ser uma grande festa aqui na Avenida General Rondon. Eu volto ao estúdio com você. Obrigado, viu, Chicão. Pessoal, vamos esclarecer, né, Chicão? O Chicão está sem voz, porque o Chicão de Barros é cultura corumbainse, né? Ele é quem narra o desfile das escolas de samba no domingo e na segunda-feira. Então, são horas de transmissão e está aqui todo guerreiro, né, Chicão? Vamos torcer aí. Beijo, meu amigo. Vai beber uma água, toma uma água aí, ó. Muita água para se hidratar. E hoje, então, a gente conhece quem vai faturar, pessoal. A grande campeã das escolas de samba lá de Corumbá. Será que é a pesada que vai ganhar, hein, pessoal? Será? Será que vai ser a outra escola? Não sei, não sei. Vamos acompanhar. Muita cidade alerta. Eu trago o resultado do Balanço Folia. A gente para a quadrada.